Quem vê eles assim brincando, felizes, não imagina o sofrimento que eles já passaram. Adriano Júnior, de 7 anos, José Carlos, de 5 anos, irmãos, perderam o pai, a mãe não teve condições de criá-los e hoje vivem com a tia e os primos. O irmão da Maria de Fátima cuidava das crianças sozinho, lá em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. Ele descobriu um câncer no intestino e acabou falecendo em abril deste ano. As crianças então ficaram com a mãe, mas ela não tinha condições de cuidar desses meninos. O Conselho Tutelar do Estado entrou no caso e começou a rastrear parentes próximos do irmão da Maria de Fátima e encontrou então a Maria de Fátima, tia dos meninos, que claro, recebeu eles de braços abertos, mas também não tem condições de dar o que eles merecem, o que eles precisam. Aqui falta um pouco de tudo para eles, Maria de Fátima. Eu trabalho doméstica, sou sozinha com a minha outra filha, no caso não tenho esposa para estar me ajudando. A gente está precisando muito de guarda-roupa, cama ainda não tenho para eles. Eu pensei em comprar beliche, colchão, roupa, eles vieram sem roupa de tudo, calçado. Esse mais velho veio até sem chinelo, o Conselho deixou bem claro que o pouco que eles vieram foi a ajuda das pessoas que eles pediram para poder trazer eles. A Maria não tinha contato com o irmão há muitos anos e nem conhecia os sobrinhos. A gente não tinha conhecimento, participação na vida deles, não conhecia eles pessoalmente, porém são crianças e tem nosso sangue também, né? E eu fiquei meio assim, meio de braços atado, porque se eu não pegasse, eles iam para adoção. Os meninos não têm material escolar, brinquedos e roupas. Não tinham sequer escova de dente. E falando nisso, os dois estão com problemas dentários graves, que provocam muitas dores. Eles estão com os dentes muito, muito, muito mesmo estragados, assim, que todo dia eles dormem. Quando acordam, o lençol da cama está sujo de sangue, porque o tanto que está bem feio os dentinhos deles, que é o que a gente mais precisa de uma ajuda. Para a surpresa dessa família, a Record TV Goiás, em parceria com a Clínica Sorria Goiás, vai promover o tratamento completo para o José e para o Adriano. Pensa na felicidade da Maria e de Fátima quando soube. Eu vim aqui, tá? Em nome da Clínica Sorria Goiás, todas as clínicas da rede, anunciar que o Adriano e o José acabam de ganhar um tratamento odontológico completo para os dois. Tá bom? Ah, olha que coisa boa, filho. Amorzinha. Você queria, Maria? Nossa, o que eu mais queria. Sinceramente, muito obrigada a vocês, viu? A Record também, muito obrigada. As crianças vão passar por uma avaliação e iniciar os reparos o quanto antes. Vocês vão passar por uma avaliação completa primeiro, né? Na primeira avaliação. Fazendo a avaliação, nós vamos fazer um planejamento para os dois, tendo a parte restauradora e depois a parte de prevenção. O tratamento é longo e, enquanto isso, os cuidados devem continuar em casa. A parte em casa é muito importante, né? A parte de acompanhamento dos familiares e ajuda e instruções de higiene oral é muito importante para que eles consigam crescer em saúde também. Não adianta eles só fazerem o tratamento dentro da clínica. Eles precisam também ter uma importante higiene bucal. Para o dentista, devolver o sorriso para essas famílias, como o do Adriano e do José, é a melhor forma de fazer o bem. É gratificante porque muitas pessoas não conseguem ter isso, né? E quando a gente consegue fornecer isso para eles, dar esse sorriso de volta, a gente se sente especial. O sorriso está garantido e, para a felicidade ficar completa, o telespectador pode ajudar a família com doações de alimentos e roupas para os pequenos. São cinco pessoas morando na casa com a renda apenas da Maria, que é de pouco mais de mil reais. Eles ainda precisam de mais. A família pede um guarda-roupa e um tanquinho para ajudar nos cuidados com as crianças. As doações em dinheiro podem ser feitas pelo Pix da Maria, no número de CPF que aparece na tela. E se você pode doar um móvel ou um eletrodoméstico, pode entrar em contato pelo número de telefone dela. O sonho dessa tia é ver os sobrinhos, que ela conhece há pouco mais de um mês, bem felizes ao lado dela. Eu acredito muito no amor adotivo também, um amor muito grande e verdadeiro. Tem gente que não vê isso, mas eu acredito. E eu quero tudo de bom para eles também.